Por que vocês não se inscrevem no quadro Olha Minha Banda do Caldeirão do Hulk? A gente fez isso. Aí, Peralta, boa ideia. Poxa, maneiro, me explica direito esse lance, por favor. Então, é só tentar entrar no site do Caldeirão e se informar. Nós fomos escolhidas e tivemos a nossa chance. Mano, eles estão arrebentando hoje, cara. Irá, não, pode ir arrebentando mesmo. Se vocês quiserem, eu posso dar uma olhada nisso aí, ver o que precisa, não sei. Mas já é, vamos nessa. Mas aí, essa seleção não é muito difícil. Não, 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 eu confio no nosso taco. Vou deixar. Quem vai ser hoje, pelo menos hoje? Gente, olha isso. Yasmin tá muito estranho. Não, gente, estranho e Yasmin sempre foi. Só que agora eu acho que ela pirou de vez, né? Vem cá, será que ela não tá fazendo assim, uma peça de teatro, sei lá? Não, 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 não. Sabe o que eu acho que aconteceu, sinceramente? Eu acho que ela tomou assim uma pancada da vida e despertou, entendeu? Eu acho que foi isso. Tá louca. Espera aí, eu não sei assim se eu vou conseguir, sabe, ser uma flófica. É gótica, norma de... G-O-T-I-C-A. Gótica. Tá, tá, tá. Mas se eu não sei nem o que é ser uma goteica aí que você tá falando, como é que eu vou tá bem nesse teste? Entra na internet, pesquisa nas comunidades, pesquisa o movimento, entendeu? Estuda. Ah, você sabe muito bem que eu não sou boa nisso. Eu tô pensando em levar uma colinha pra esse teste. Ah, mas, Gin, sinceramente, eu não sei onde é que eu estava com a minha cabecinha quando eu botei pilha pra você virar gótica. Ah, você tava com a sua cabecinha na sua amiguinha linda. Porque você sabe assim que você é a garota mais feliz do mundo se eu conseguir entrar pro grupo EU. Começou errado. Gótico, que é gótico, não é feliz. Ah, não? Eu já falei e vou repetir pela última vez. Tinha esse sorriso da cara! Como é que eu vou arrumar essa quantidade de livro nessa estante? Ai, meu, quer uma ajuda? Ai, que susto! Ai, gente, parece uma assombração. Quem mata do coração quer. Ai, Montanhas, você não quer me ajuda? Ai, gente, eu quero. Eu tenho certeza que tu quer me ajudar daí? Claro, Montanhas, é o mínimo que eu posso fazer depois de tudo que eu te falei, né? Gente, Yasmin, eu fico muito agradecida. Mas vai pra sala que tá na hora de aula. Depois do horário tu vem me ajudar, tá certo? Tá. É. Gente, essa menina não tá bem, não. Tá com a olhada esquecida. Olá, professor Rodrigo. Montanhas. Professor Rodrigo, o que essa menina Yasmin tem que ela tá tão esquecida, tão estranha? Montanhas, isso acontece com quem acha que é uma pessoa ruim e depois acha que tem que fazer o bem pra compensar. Ou seja, fique tranquila que logo, logo, Yasmin volta ao seu equilíbrio natural. Ô, Felidiana, você acha que ela vem? Tomara que não, né? Porque se ela te pega nesse estado de nervos, nunca que você entra no grupo. Ai. Ai. Então, vem, ó. Porque ela tá vindo aí, ó. Gente. Tudo certo. Hã? A Normandinha vem entrar no grupo? Eu vou? Não, mas o teste já foi definido. Você tá preparada? Ah, tô. Tô. Eu sei tudo sobre o movimento lábico. Você não vai ter que mostrar conhecimento. Vai ter que provar atitude. O seu primeiro desafio vai mostrar se tem ou não tem medo de dor. Botando um piercing. Um piercing? Então é isso, pai. Mãe. A gente continua aqui, morrendo de saudade. E rezando todos os dias, com todas as forças, pra conseguir algum contato. Pra vocês voltarem logo pra casa. Um beijo. E... O que foi, Nunes? Você não ia cantar a canção de mim, né? Ai, eu tava esquecendo. A Domingas tá aqui do meu lado me lembrando de uma coisa que eu queria contar. Pá, esses dias o Rudá acordou no meio da noite e não queria mais voltar a dormir. Ele só conseguiu mesmo depois que eu cantei aquela música pra ele que você cantava pra mim. Lembra, mãe? Aquela... Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava a trilhar, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante, adeus, 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 adeus. A gente tá achando que tá sozinha na mata, hein? Que cantoria toda é essa? Ah, entendi. Agora eu entendi. Quer dizer que essa menina que todo dia manda recado no rádio é tua filha. Ah, mas que lindo. Que coisinha linda. Pena que vocês não vão se ver nunca mais. Nunca mais. Pena que vocês não vão se ver nunca mais. Pena que vocês não vão se ver nunca mais.